E uma criança de 3 anos foi encontrada sozinha com sinais de agressão em uma casa em Campinas. A mãe foi presa suspeita de maus tratos. A menina foi entregue à avó materna e o Conselho Tutelar acompanha o caso. As agressões à filha de apenas 3 anos teriam acontecido dentro de casa no bairro Jardim Baronesa, em Campinas. A violência foi descoberta depois de uma denúncia anônima no 190. Ao chegarem no local, policiais militares encontraram um imóvel onde mãe e filha moravam, todo bagunçado, sujo e com manchas de sangue, que podem ser resultado das agressões que a menina sofreu. O proprietário do imóvel, porque é uma idícula, deu a chave, os policiais abriram a casa e lá estava a criança abandonada, ensanguentada, com várias manchas de sangue pelo domicílio. Segundo vizinhos, as duas se mudaram para a região há pouco tempo. Uma mulher, que mora a poucos metros da casa, conta que ouviu a menina chorando. Ela estava chorando, chorando, chorando. A gente sabia que era uma coisa desse dia de criança. A criança foi socorrida pelo SAMU na tarde desta quarta-feira. Ela apresentava lesões no corpo e principalmente no rosto. Por enquanto, ela vai ficar internada no pronto-socorro São José. Enquanto a menina era socorrida, a mãe reapareceu. Ela disse que deixou a filha sozinha cerca de 15, 20 minutos para ir ao centro da cidade, mas que retornaria. Ela não confirmou as agressões, mas também não negou o crime. A polícia já tem um perfil dessa mulher. A própria escola em que a garota estuda tem dificuldade em localizar, em entrar em contato com a mãe para saber dos detalhes de como anda a criança, o que se passa à criança, quais as necessidades da criança. O simples fato de ter deixado a criança, uma criança de três anos, abandonada por si só, já configuraria um crime de abandono de incapaz. Agora, com as lesões e todo o contexto que ela se insere, então isso vai findar em crimes muito mais graves. A suspeita foi encaminhada para a segunda delegacia seccional para prestar depoimento. A prisão em flagrante vai ser retificada.